Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver, que o que o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver, que o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Atenção, tensão mudante Essa aqui é pra tu Que não é desesperado e vai devagarinho Não, não tem nenhum paciente Não tem nenhum segredo É só descer devagarinho Com a mão no joelho Vai devagar, devagarinho Com a mão no joelho Certo a bem devagarinho Com a mão no joelho Vai devagarinho Com a mão no joelho Certo a bem devagarinho Com a mão no joelho Desce novinha com a mão no joelho Desce novinha com a mão Da-da-se, novinha, com a mão Da-da-se, novinha, com a mão Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver, que o que o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cava Devagarinho, 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 devagarinho Da-da-se, novinha, com a mão Devagarinho, 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 devagarinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cava Ainda pensa que eu sou doente, essa aqui é pra falar Que não é desesperado e vai devagar Não tô porquê nenhum assim, tô porquê nenhum assim É só descer devagarinho Coramo de Funko Vaioppelai, com a mão Se atrapäntio parma Coramo de Funko Vai attentionha, com a mão Coramo de Funko Se atrapäntio parma Eu não me perdoe, Key do行了 Eu não me perdoe, Ken você só enf converts Feito também o bota Eu não me perdoe, computers Veja também o bota Eu não me perdoe